Meu nome é Chico Paulo, sou um professor de atores do evento. E agradecer aos nossos patrocinadores, a C&M, a Oi, a Sam, a Icoli. Também agradecer às pessoas que confiaram, ajudaram o evento, prestigiar o evento. Tenho certeza de sair do lugar de satisfação extremamente elevado, pelo nível de profissionais que nós trouxemos. Inclusive, uma atração internacional que a gente tem saco, falando sobre treinamento confensivo, ginástica confensiva, que acho que está um termo ainda não muito conhecido aqui para nós, para o mundo. Mas com certeza ele trouxe muitos conhecimentos para todos. E espero contar com a presença de todos os anos que vem. Já temos uma data para o tema. E breve vocês receberão toda a temática. Um abraço. Até lá.